Fala galera, eu sou o Davi e eu sou o Davi e hoje nós vamos jogar Mario Party 10 aqui no castelo do Bowser, é o jogo que eu tava lendo. Pessoal, nesse jogo aqui é o seguinte, ele é tipo modo história, a gente vai tentar pegar uma estrela, que é sobre uma estrela. E como o Bowser sempre apronta, ele vai ter que atrapalhar. Eu sou o time do Mario e eu sou o time do Bowser. Então vamos lá, vamos começar aqui. Galera, então quem é que vai ganhar? Se vai ser o time do Mario ou o time do Bowser? Isso a gente vai ver durante o jogo. Se a gente conseguir pegar a super estrela, é porque a gente conseguiu vencer o Bowser. Agora se a gente for derrotado, o Bowser vai ganhar, claro e evidente. Então vamos lá? É, agora é a tua vez. Não, Davi, primeiramente vai todo mundo, depois é tudo. Galera, é o seguinte, eu tô com o Mario, aí o meu time é a princesa Peach, aqui é a namorada do Mario, a Deise, e a namorada do Luigi. E o Luigi, é. São dois casais aí contra o Davi, que é o Bowser. E o Davi, galera, ele é pro play nesse jogo aqui. Toda vida que eu vou jogar nesse modo, o Davi sempre atrapalha e nunca deixa a gente pegar a super estrela. E do modo inigames, né? É, só que dessa vez, Davi, não vai dar pra tirar, viu? Dessa vez eu vou ganhar. Dessa vez você vai perder, como sempre. É, vamos lá, vamos ver. Então vamos tentar fazer uma revanche aí, que o Davi tá aqui, tá, viu, galera? O Davi não perdoa, viu? Já, já ele vai começar a fazer a trapaça dele aí. Meu Super Luigi, era, a gente devia salvar a Deise, não a, não a Peach, né? É, tá aí, a gente tá só ganhando blocos especiais aqui, ó. Agora é minha vez. Organizei meus, meus cubos como, como uns, quatro e cinco. Pronto, galera, agora é a vez de trapaceiros. Vamos ver. Eita, foi trapaceiros aqui. Três, três, meu Deus, já passei de vocês. Vai avançar dezesseis casos, trapaceiros? Vocês foram pra um qual lado, hein? Você sabia que o Bowser tomou da lava? É, ele entra, ele entra até dentro da lava, né? Ah, não chegou não na gente, viu? Não chegou, Bowser. Fica no teu cantinho aí, trapaceiros. Vocês só tiraram cinco. Eu tirei mais do que cinco. Quanto é cinco mais cinco? Cinco mais cinco mais cinco mais cinco mais cinco. Vinte. Vocês tiraram vinte e eu... Olha, corações. Tiraram vinte e seis. Galera, esses corações, eles vão ajudar a gente nos minigames, porque quando tiver nos minigames, o Bowser vai ficar tentando acertar a gente. Sabe o que vai acontecer quando ele acerta a gente? Isso. Vai perdendo o coração. Se eu der muita sorte, sabe o que vai acontecer? Ah. Vai vindo seis, seis, seis e seis. Seis! 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 Quatro! Seis! Eu passo de vocês, né? É, e também tem a questão, galera, da casa da sorte e do azar. Porque se a gente pegar a casa da sorte, a gente pode ganhar coração, pode ganhar algum item. Agora se a gente pegar a casa do azar, a gente perde o coração e ainda pode voltar. E hoje, parece com vocês que eu vou na ponte. Calma. Ixi, a gente já vai chegar no Tia Ponte. Quem agora? Ninguém. E agora é tu. Talvez. Vai perto dos gatilhos, vai se pode. Não, galera, não precisa sacudir não. Não precisa. Quatorze. Quatorze. Vamos lá. Vai avançar. Tipo, com um jogo de dados, a gente não balança a mão para jogar os dados, então. Ah! Alcançou a gente. Eu tinha tirado quanto? Quatorze. 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 Vixe, minigame da roleta. Ah! Eu odeio o da roleta. Não bota a mesma roleta, Davi. Vamos lá, galera. Esse minigame aqui é da roleta. Se a gente parar na roleta vermelha e levar a bomba, vai perdendo. Não. Na verdade, não é na roleta vermelha, pessoal. Onde a roleta parar, vai cair bomba. Onde o rosto do Baldor parar, vai cair bomba. Davi, tem que ser pro play aqui, viu? Porra. Nesse? Quem zerar os coraçõezinhos, pessoal, aqui do meu time, vai ser eliminado. Eita, lá e vem, lá e vem, lá e vem. Bora, mate. Isso aqui é sorte. Meu Deus. Opa, escapei. Acertei nenhum. Acertou nenhum. Eita, Davi está com azar, viu, galera? São três rodadas. Vai. Por que eu não consigo rolar? Você foi igual junto. Eu acertei todo mundo de uma vez. Todo mundo já. Ixi, a trapacinha aqui tá que tá, viu? Eu não trapaceei. Tá certo. Nem um pouquinho, né, trapacinha? Escapamos. Escapamos. Aqui, aqui, aqui e aqui. Não, mas acertou uma vez, tu já ganha. Tu com a memória e a gente fica triste, ó. Tocando a serpente uma vez. Perdemos três corações, galera. Nós só temos sete, viu? Se todo mundo perdeu sete corações, é eliminado. Um, por favor. Um, um, um. 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 Dois, né, não é um número muito baixo. Davi, aí. Não, já está com três, três lives. Ele. Olha o que tem o coração lá na, na túrrea. Ta vendo lá, ó. Elimentar ele. e é piorando 4. Já derrotou ele. Um, dois, três. Olha o Toadzinho. Ajuda agente, né, Toad? Vai, Toad. Valeu Tordi, obrigado, cada um ganhou três corações Droga, que todo mundo ficou com a vida do mundo Time to play O Luigi O Luigi jogou, ixi Davi, essa parte aqui é complicada Porque tem armadilhas aqui Dependendo da casinha que a gente cair Não, aperta no meio No olho do meu Tá, vai Estou indo para cá Vai, fechei os olhos Davi Pessoal, o Davi está escolhendo umas casinhas Que se a gente cair nelas a gente perde Foguinho? É, né? Ah, eu ainda posso escolher Tem mais um, são quatro, vai Pronto Mas tudo vai ouvir ou não Davi Porque vai depender da sorte, vai depender dos dados Entendeu? Só que o azar Escapamos Se vocês tirarem, não vai ser muito bom para mim Cinco Cinco? Pessoal, meu time está com sorte Vem aqui Ah Droga É o melhor caos Eu vou precisar o Unesco Precisa o Unesco Precisa o Unesco Precisa o Unesco Não, tu vai tentar alcançar a gente Ah, eu queria que o Bowser O Bowser O filho do Bowser não goste do Bowser Não me dá mais dois dados Não, mas vai chegar lá na frente e começa a apelação Esqueceu o Davi Ah, finalmente Quanto? Quatorze? Dezesseis O Davi tem muita sorte desses dados Já vai acabar Eu acho que vai alcançar a gente Zero Dez Quatro Feito Ah, alcançoo Rapaz, eu estou dizendo para você aí galera Não, por favor Você tem que escolher Davi O único que estiver apertando, você vai apertar o A Ah, não sabia disso Aqui galera, é o seguinte A gente vai escolher umas figuras E o Davi Ele vai ter que ir jogando o dado E ir eliminando nossas figuras Apertar aqui logo Nem apertou Vamos lá Agora é vez, vamos lá Quem for tendo Outro minigame de dado Bombe Ah, Davi eu tenho bombe Vixe Ah, perdi aqui Viu já Davi, se tu tirar burro Viu, ó Três Três jogadores tem burro Droga Eu não estou chorando nisso Ainda tem três rodadas, Davi Se você chorar, né Por favor Boomba Ah, eu tenho Boomba Vixe Davi Tu vai eliminar o papai, é? Eu e a Peach O que parece O que parece Tem que tirar, Davi Viu, 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 Viu não vai, deixa eu ver aqui, ahhh só o Luigi que escapou, perdendo o coração de todo mundo eu mesmo assim ganhei, porque eu acertei quase todos, acertou 3 né, vixe Davi o que? eu estou com 7 corações, eu estou mais perto de ser eliminado não vou deixar ela me eliminar não não, eu acho que é a Deys, eu vi a Deys com 6, não, eu estou com 7 elas estão com 8, ó, 7, 8, 10 e 8 até que eu tirei um 6, ó se distancia do Bowser, se distancia dele o que faz Davi, eu vejo que vai depender muito do... não, escolhe mais duas casas mais duas? é, são 6, escolheu 4 1, 2, 3, tirando 3, por favor eu escapei Davi, por 1 escapei do fogo do Bowser só 1 Peach, assim o Bowser vai alcançar a gente, bem fácil não, se vocês tirarem 1 de novo parvo, 1, 1 2, vai aparecer alguma coisa aí, roubo toma Luigi, vixe Davi, 5 corações, meu Deus do céu, quase que o Luigi é eliminado ah, só foi o Luigi que foi atacado porque ele foi o que usa o dado, é não, porque ele caiu na parte do fogo ele caiu na casa do azar oh, tinha fogo ali não, mas só atinge quando cai lá já chegou no final não, ai, agora é a parte mais apeladora galera parte final do castelo, é onde Davi apela mais eita, velho porque vem fogo mas eu ainda estou lá não, mas... ei Davi, vai vir fogo dos dois lados agora tanto lá da frente do castelo, como tu vindo aí tentar separar a nossa vida tá lá o que? já está aqui, ó sabe que o Bowser não dá paz pra gente? ele podia fazer aquilo desde o começo, agora com um bloco que é ruim demais galera, parte final pessoal vocês ganham é rápido 6, opa 6 bom agora é a tua vez eu disse, é... praticamente... Kai Bowser vai nada eu vou até vocês, Kai Bowser 5 5, mas vocês tiraram 6 aperto A tem como negar se for 5 ou não, é? pô, se mais um eu alcançaria você mas ainda tem a batalha final, tu sabe né? não pô, só dois pichos só dois não dá ainda voltou, duas casas iiii, já alcançou a gente não, voltei não ela avançou duas casas e ainda tem um Bowser Jr. ali pra que ele atrapalhar nossa vida por favor, por favor Bowser o que o Bowser faz? não, bota B não, Davi, se pegar a gente aí vai pra batalha eu vou perder, não acredito nisso Davi, eu tenho a batalha final, Davi perder não não vou perder, se eu tirar 10 o Bowser Jr. é nada ou é todas as casas? Bowser? é todas as casas é todas as casas é todas as casas é todas as casas mais uma batalha é como se fosse um 6 mas é um infinito não meu Deus do céu, o minigame mais difícil rapaz, o Davi como é que pode? no final esse aqui era ruim agora é só pro player esse aqui a gente tem que ir levando fogo vixe Davi, esse aqui é complicado esse minigame galera ele foi em todos os lados ah Davi, elimina todo mundo aí senão você vai perder opa meu Deus, eu estou com 3 lives Davi não não eu estou com 2 lives vixe vixe eu estou com 2 lives Davi se me encostar agora vai ser difícil o Luigi está eliminado galera o Luigi está eliminado o Luigi está eliminado vixe, como é que ficou aí agora? vixe vixe o Davi já eliminou o Luigi as meninas estão com 4 no coração e eu estou só com 2 deve chegar a estar piscando lá não, não, não Davi se alcançar a gente aí complica galera se complica porque eu odeio uma casa não sei ó por favor vem Bowser 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 por favor Bowser 3 casas e aí o que vai dar em 3 casas? vai alcançar a gente de novo ah não, faltou 1 Davi no caso de 1 Davi mas ainda tem a batalha final Davi o Chefão não, por favor não 3, não 3, não 3, não 3 meu Deus só 1 Bowser Jr Bowser Jr Bowser Jr vai ser um sorteio de algum desafio 5 reduzir o coração de quem? para reduzir o coração eu vou escolher aqui ah Davi de todo mundo ixi eu fiquei com o coração meu Deus do céu eu fiquei com o coração a Peach com 2 mas dessa vez vocês morrem 6 dessa vez vocês morrem ah meu Deus do céu dessa vamos lá ah escolher tá me ligando não, dá bomba logo quero tirar Samario Samario Davi tá vindo pra me eliminar Davi é mal vai fazer isso com teu pai espero que não tire o Luigi ah eu tirei os 3 vixe ah eliminou não Peach não Peach eu tô torcendo pela Peach galera 20 segundos ganhei é impossível ganhar de mim é impossível não chegou nem na batalha final rapaz vamos ver aqui o final aqui que é isso rapaz velho ganhei time do Mario pedei uma mini estrela hahaha ai 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 galera é complicado ai viu é difícil ganhar da vida a minha pele a gente ficou ali chorando no começo não sei o que não sei o que e o negócio ai vai se jogando na lava pelo balsa galera esse foi o nosso vídeo de hoje espero que vocês estão gostados se inscreve no canal e da aquele joinha fui pera ai Davi deixa eu terminar aqui a gravação tchau